Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Barra aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, antes de mais nada, quero desejar feliz ano novo a todo mundo, mano, que 2019 seja um ano repleto de saúde, paz e muito drift. Esse ano vai ser o ano do drift, pode confiar em mim. Galera, eu sei que eu tô um pouco sumido aqui do canal, mas é porque eu tirei esse finalzinho de ano, alguns dias aí pra ficar com a minha namorada, com a minha família, com meus amigos. Então eu acabei não postando muita coisa aqui no canal, eu tirei esse tempinho pra mim aí. É muito importante pra gente começar 2019 com as energias carregadas, mano, pra gente fazer muito vídeo pra vocês. Mas é isso aí, o final de ano passou e a gente já voltou com tudo, mano, e hoje, galera, a gente vai fazer um vídeo muito top. Hoje eu vou instalar neon no meu 370Z, mano, isso mesmo, vou botar um neonzão bonitão lá, bem top, e a gente vai apavorar na cidade como sempre. Só que dessa vez não vai ser um rolezinho qualquer, mano. Vocês se lembram que recentemente eu fiz um desafio com a minha namorada, né? A gente testou pra ver quem chamava mais atenção, eu dirigindo o carro ou ela. Acabou que ela chamou bastante atenção, só que ela andou com o carro bem devagar, tava bastante trânsito, e quando eu peguei o carro, eu pude acelerar mais. Então no meu caso eu chamei atenção porque o carro faz um barulho muito alto, então a galera olhava pra ver o que que era. E no caso dela chamou bastante atenção porque era uma menina dirigindo o carro. Então não deu pra ter muita noção, mano, quem chama mais atenção. Mas hoje a gente vai tirar esse teste a limpo, mano. Hoje a gente vai testar de novo, só que de uma maneira muito diferente. A minha namorada, ela vai dirigir o 370Z com o neon, tá ligado? Tipo, mano, vai chamar muita atenção. E eu, eu vou dar um rolezinho numa limousine conversível, mano. Na verdade não é bem uma limousine, é uma limotrike, mano. Umas coisas estranhas, assim. Um carro muito louco, que é tipo um triciclo, limousine. Mano, um negócio muito louco. Então, rapaziada, bora lá, que a gente tem que comprar o neon, depois a gente tem que instalar no carro. E aí sim a gente vai dar um rolezinho na rua pra apavorar aqui em Balneário Camboriú. Aí, já compramos o ledzinho, já tá tudo compradinho, mano. Vamos abrir agora. A gente também comprou fio, né, pra fazer a instalação no carro. Foram 10 metros de neon que eu comprei. Na verdade é LED, né, mano. Ninguém usa mais neon hoje em dia. Mas a gente fala porque o pessoal se lembra, né, do Need for Speed, que era neon. Mas é LED. 10 metros vai dar pra cobrir a lateral e a frente do carro. A última vez que eu fiz no meu 350, eu botei só no lado, mano. Tipo, ficou legal, mas faltou, tá ligado? Aquele tchan final. Então, nessa vez, a gente vai botar LED, mano, em tudo. No carro todo, na frente e no lado. A gente vai ligar diretamente na bateria do carro. Então, essa conexão aqui, ó, ela não vai prestar. Porque isso aqui é pra ligar na fonte 12 volts, né. A gente vai descascar as pontas, vai colocar aqui, né, pra fazer uma chavezinha. E aí a gente vai usar isso aqui pra chegar na bateria. E aí o LED já vai tá pronto. Esse LEDzinho aqui, mano, é muito barato, muito fácil de encontrar. Tá na internet, qualquer lugar. Eu paguei 30 pila nesse rolo de 5 metros, sem a fonte, só o LED. Quem quiser fazer no carro aí, mano, fica a dica. Só que, galera, é meio estimativo demais, assim. Uma coisa meio estranha. Eu, particularmente, não adaria comer o carro assim. Mas eu acho da hora pra fazer, pra causar, tá ligado? Mas no dia a dia, mano, eu curto mais o carro mais normalzinho, assim, da hora. Mas hoje a gente quer apavorar, então a gente vai botar o LEDzinho. Ó, já descasquei aqui os fios, né, do LED, mano. Peguei mais dois fios aqui pra ligar direto na bateria. A gente vai usar esses macarrõezinhos termo retrátil. Pra fazer um acabamentozinho bem legal. Em vez de usar a fita isolante, a gente vai usar isso. É bem fácil de usar, é só passar o macarrão aqui por dentro, né. Isso é importante. Pronto, ó, bem amarradinho. Agora a gente vai pegar o macarrão. Vai cobrir toda a parte onde tem o fio exposto, né. E a gente vai usar esse soprador térmico pra fazer com que esse espaguete, ele fique bem coladinho, mano. Se vocês não tiverem um soprador térmico, pode ser com o secador de cabelo da sua mãe. Desde que ele seja bem forte, bem quente, também dá certo. Olha que legal, rapaziada. Pronto, já conectei as duas fitas de LED no nossa extensão. Já tô com as duas pontas prontas aqui. E agora a gente vai ligar o negativo na chave. Pronto. Agora é só a gente ligar na bateria do carro e testar. Primeiro de tudo, antes de sair colando aí o LED pro carro todo, mano, a gente tem que testar, ver se deu certo. Então, eu vou fazer a conexão aqui na bateria do carro agora, pra gente ver se deu tudo certinho. Porque imagina, eu colo no carro todo e não deu certo. Eu ia ter que tirar tudo, mano. Vamos ligar a chave. E vou olhar se tá funcionando. E a gente vai começar a colar no carro todo. Aqui atrás sobrou bastante fita de LED, então a gente vai cortar, ó. Tem essas marquinhas, cês tão vendo? Onde pode cortar e não queima o LED. E tem isso, rapaziada. Finalizei o carro, mano. Deu um trabalhinho, tá muito quente. Eu tô suado, mano. Mas deu certo, entre aspas. O que aconteceu, rapaziada, é que eu comprei dois LEDs de marcas diferentes, em momentos diferentes. E eu fui ver agora que o tom do azul é muito diferente. Na verdade, um parece ser até roxo, mano. Cês acreditam? Ai, ai, galera. Que vacilo meu, massa. Agora já tá instalado, já tá tudo pronto. Vamos torcer pra que as pessoas não percebam este detalhe. Mano, de cara vocês já vão se ligar que tipo, esse tá muito roxo e esse tá muito azul. Essa era a cor que eu queria, tá ligado? Esse azul pra combinar com a plotagem, esse roxo ficou meio fora. Mas, mano, fazer o que? Agora ficou. Pelo menos o lado de cá ficou bonitão, mano. Olha só, a frente, a lateral, tá tudo na mesma cor. Ficou bonito demais. E aproveitar já que a luz diminuiu, mano. Olha só, eu acho que, mano, não vai dar pra perceber. Vocês vão se ligar porque eu já falei pra vocês, mas a galera na rua, acho que nem vai se ligar. Agora, pessoal, a gente vai lá chamar minha namorada, porque a gente tem que, né, convidar ela pra esse desafio. Convidar ela pra dirigir o carro. Eu também quero ver o que ela achou dos 70, ver se ela gostou ou se ela achou ridículo, mano. Olha, amor, que coisa linda. Fala a verdade. Ficou top demais. Tem um detalhezinho que a cor do LED ficou um pouco diferente, mas é charme. O que foi, amor? Foi muito cafona. Foi o quê? Cafona. Cafona. Amor, isso aqui tá na moda, amor. Isso é a última moda LED neon embaixo do carro. Nos anos 80, 90. Que oito... Mano, meu Deus do céu. Galera, minha namorada não sabe o que tá falando. Eu espero que vocês tenham um bom senso, tenham um bom gosto e vocês tenham gostado. Mano, ficou muito da hora. O carro azul, o LED azul. Aqui é azul, do outro lado é roxo. Isso é um detalhe. É um detalhe que faz toda a diferença. Tá, eu comprei LED separado e a cor veio diferente. Não, fala a verdade. Olha só que efeito e tal. Aqui do lado é um pouco mais forte que aqui na frente. Por isso que até parece que é outra cor também aqui no vídeo. E o mais legal de tudo... Você vai dirigir. Really? E até trouxe o teu travesseiro aqui, ó. Pra você ficar rotinho. Bora dar uma voltinha, ver o que o pessoal acha na rua? Vou, não vou levar multa. Não, não, não tem problema. Isso aqui não dá multa. Eu acho, quer dizer, eu não sei. Mas eu acho que não dá multa. Bora lá então? Então rapaziada, vai começar o desafio. A gente tá aqui em Balneário Camboriú. E como eu falei pra vocês, a minha namorada, ela vai com o 370Z. Cheio de LED, cheio de neon. Ela não gostou muito, mas eu acho que ela vai curtir depois que a galera começar a olhar. E mano, eu vou andar na limusine maluca. Na verdade ela não é uma limusine, é uma limotrike. Olha só que louco esse carro. Amor, gostou? Eu quero trocar. Como assim trocar? Eu quero ir aqui. Não, não, não. O 70 é bem mais legal, olha só o esportivo. Caraca, mano, tem televisão. Olha só que louco, mano. Já era, já era. Eu esqueci o CNH. Que mentira, que mentira. Eu passo em óculos de grau. Não, olha só, tu vai no 70, vai dirigindo no 370Z, mano. Nunca dei na limusine. Mas então vamos fazer o seguinte, a gente vai até um lugar e aí na volta tu vem na limusine e eu vou dirigindo o 370Z. O que que tu acha? Pode ser? Pode ser. Fechado então. Bora lá então pro rolezinho. Vamos entrar rapaziada, olha só essa limusine, mano. E quem vai comigo aí? Entra aí galera, entra aí. Dá até medo, Bruno. Chamei uns amigos pra vir juntos, será que vai saber, mano? Será? Mano, isso aqui é uma limusine, velho. E aí, beleza? Tem até cooler aqui, mano. Olha só rapaziada. Olha, tem um colchãozinho, pode sentar. Será que pode tomar? Mano, tem teto solar. Aí mano, já estamos no rolê aqui, ó. Balada, velho. A galera na morada apavora, mano. Mano, a galera tá olhando pro meu carro, mano. Verdade. Muito, muito mais. Eu pensei que isso aqui ia chamar mais atenção, cara. Não, velho. É porque eu acho que o carro tem um escape barulhento. Minha namorada é bonita, né? Também. É, uma mulher dirigindo aí. É diferenciado. Tá acelerando ainda, né, mano? Vamos figurar, vamos figurar. Acelera aí, dá um ronco aí. Olha, a galera tá tudo olhando no jeito, mano. Galera, nós parecemos uns retardados aqui em cima da limousine. Eu já comi uns cinco mosquitos. Olha, vem mais um agora, mano. Vem mais um. Parece que a gente tá em Hollywood. Não, o Hollywood é em Las Vegas, mano. A gente tá se achando em Las Vegas, tá ligado? Quem chama mais atenção? Aqui, ó. Aqui é mais tão. A limousine. Pô, que sacanagem, mano. E aí, o rolê louco aqui da limousine, galera. É muito louco, mano. Aí, mano. Olha, olha, olha. Olha como todo mundo olha no C. E aí, o que vocês acham que ganha aí, ó? RCZ ou CT? É um C, né? Não tô vendo nem o ronco do outro, ó. Vai parecer uns retardados aqui em cima, mano. Eu não sei o que eu pensei. Eu não sei o que eu ganho numa limousine. Ou, parecemos retardados aqui, mano. Vai tirar a porracha, hein. Vai tirar a porracha. Vai chamar a porracha. Dale! O que que eu faço? Eita! O que que eu faço? Aí, isso é que eu faço. Aí é maluco, hein. É doido. Mulher dirigindo aí, galera. Só olhando, ó. Vai lá, amor. Representa agora, hein. Dá aquela acelerada bonita. Não, para de acelerar. Vai gastar a gasolina. Se não for pra causar, eu não sei. Essa é minha namorada. Parou, hein. Tá todo mundo olhando aí, mano. Caralho. Aqui, ó. Qual que chama mais a atenção? Vocês. É, óbvio. É, óbvio. Tá meio cheio de macho aqui, né. Mano, minha namorada aprendeu a acelerar aquele troço. Agora ela fica acelerando toda hora, mano. Daqui a pouco vai acabar a gasolina no carro, mano. Vai ter que parar no posto ali, logo, logo. Vai ter que parar, mano. Ela não para de acelerar, mano. Vai dar a limo trike na frente, o Zé e nós empurrando. E berrando, né? Não, daí vai chamar a atenção. Empurrando aí, né? E chamar a atenção. Vai chamar o Berro que nós vamos ter que empurrar. Empurrando e berrando, né? HEN! Qual que é mais bonito? Esse aqui ou aquele de trás ali? Esse aqui? Ah, da nada! É nóis, mano! É nóis! Mano, o Zé está tomando um pau da limousine, galera. Todo mundo achando a limousine mais bonita. Que isso, rapaziada? Estamos causando aqui na cidade, galera. Todo mundo olhando, mano. Parece uns retardados aqui. Estamos chegando na visão, menino! Que que é isso, mano? Bem mais bonito esse aqui. Qual que é mais bonito? Aqui ou a limousine mais bonita? Esse aqui. Tô cansado de correr, mano. Mano, tô cansado de tanto correr, galera. Tô cansado de estar correndo fazendo uns takes aí. Vou dar descansado agora nessa limousine, mano. Um arzinho condicionado, cheio de LED aqui, mano. Agradecer a Procopio que disponibilizou essa limousine pra gente, mano. Eles são fabricantes de limousine. As maiores fabricantes do Brasil, mano. Então, só agradecer disponibilizado esse rolezinho pra gente. Muito top. E a minha namorada não para de acelerar, mano. Eu tô falando. Ela vai ficar na estrada. Porque, mano, o Zéito é muito gastador. Tipo, é um carro nada econômico. Então, eu acho que se ela ficar acelerando desse jeito aí, velho. A gente vai ter que empurrar. Ah, mano. Esse sim é muito mais bonito que essa limousine, mano. Não tem como. Qual que tinha mais atenção? Esse ou o Zé atrás? Elas nem viram. Elas nem viram o carro, mano. Porra, sacanagem. Ô, Bo, tu tá sacaneando, hein. Eu tô sempre do time de quem tá ganhando. O carro atrás... Como é que elas vão ver o carro atrás? Que ela tá atrás? Mano, que rolê louco, mano. Olha essa limousine. Vamos agora entrar. Andar junto. Pera aí, amor. Fai cá. Pera aí. Abre aqui pra mim. Amor, antes de qualquer coisa, eu preciso te falar um negócio. O carro tá fedendo a embreagem. É. Tá. Tu acha legal ficar acelerando assim, desse jeito? Eu acho que tem que fazer as coisas com segurança. Amor, mas coloca no neutro pra falar. Tu tá solto. Algum lugar em cima... Nossa senhora. Como? Tu nunca me ensinou a fazer. Mas tá fedendo a embreagem, amor. Tá lindo, mas se eu não segurar, o carro vai andar quando eu estiver andando. Quando eu não tô com ele andando, eu coloco no neutro e acelero. Quando o carro não tá no neutro, como é que eu vou... Vou pisar e controlar o carro ao mesmo tempo? Vocês entenderam essa explicação? Eu não, mano. Bem mais da hora aqui, rapaziada. Ó, minha motorista particular, ar-condicionado. Mano, lá é legal a limousine, mas cheio de homem não dá, velho. Cheio de homem não rola. Mano, olha isso, cheio de homem. Cara, isso aqui parece zona, mano. Parece uma balada, mano. Mano, isso aqui tá muito estranho, mano. Parece o quê? Parece um prestígio, cheio de coco. Cheio de coco, olha aí, ó. Não, é mais legal que o motorista aqui na moto, o capacetinho. Ei, tá de boa aí, mano? De boa, mano. Fala pra nós, quem tu acha que chamou mais atenção? Seja sincero. A população gostou da limousine. Bom, minha namorada foi embora. Mano, agora até peguei a carona aqui, galera. Olha ali do lado ali, ó. Tá ali a vicinha, a vicinha. Olha esse neon, que coisa linda. E aí, amor? Tu ainda quer ir lá na limousine cheio dos homens? Lá cheio dos machos? Não, né? Não. Não quer não. É. E aí, Boto? Eu não vou perguntar quem chamou mais atenção, porque é óbvio que vocês na limousine chamaram muito mais atenção, mano. Eu acho, na minha opinião, que o 300... Não, a galera tava olhando, mano. Vocês estavam apavorando, xingamando todo mundo. Não, mas olha só. Sem contar que o 300 tava com neon. É mais confortável, com todo respeito. Tava com a tua esposa ali, que é bonita. Então, eu vou mudar a pergunta. Se fosse pra ter, teria a limousine ou o 370? O Z, né? É. Ah, o Z, né? O problema tem só um problema. É dois lugares, né? Pois é. Aqui dá pra levar os amigos tudo, mano. No Z, é tu e a mulher só. Eu só ia ocupar o Z todo, cara. Qual o teu achou mais legal? Assim, ó. Eu, como sou um cara que não liga pra material, pá, penso nos amigos e tal, eu ficaria com esse aqui, mano. Pra poder levar a galera aí pra festa, botar uma cervejinha dentro, pá. Mas não, pô, sou um cara egoísta, só eu e minha mulher, eu ficaria com 370. E aí, Lombardi, tu também, mano? Cara, é o seguinte, cara. Ele chama muita atenção, cheio de luz, neon, teto solar. Ele tira todo o tempo ali. E o seguinte, cara. Eu acho que eu ia ficar com o Z, cara. O Z? Aí, ó. Então, o Z já disparado, ganhou, mano. Vocês estão ligados aí. A limusine é legal, chama atenção. E tem uma outra questão importante. Onde é que ia guardar esse carro na garagem, mano? Como é que ia botar? Mano, não tem como, velho. É muito grande. É isso aí, então, rapaziada. A rola esse vídeo de hoje concluído, mano. Espero que vocês tenham gostado. Velho, o que vocês acham, mano? Quem chama mais atenção? 370Z ou limusine, mano? De qualquer jeito, galera. Deixa aí nos comentários aí. Se vocês curtiram o Neono 370 ou se vocês, igual a minha namorada, não gostaram, galera. Deixa lá pra saber. Arranca o fora. Deixa no carro. O que vocês acham? Mano, comenta lá. Beleza? Então é isso, rapaziada. Se vocês curtiram o vídeo, mano. Deixa o like aí. Muito importante pra nós. Pra fortalecer. Pra gente continuar fazendo esses vídeos pra vocês. E se vocês não são inscritos no canal, né, galera. Não perde tempo, mano. Se inscreve aí. Fica ligado em tudo. É isso, então. Eu sou o Bruno Barra. Vou ficando por aqui. Valeu! Tchau. Tchau.